Eu ainda não tenho um vídeo desse no meu canal, mas agora eu vou gravar só pra vocês saberem a raiva que eu tô desse desgraçado corintiano. Olha só, por que vocês não secaram os times que caíram? Por que vocês não secaram o Flamengo ano passado? Vocês estão de sacanagem? É uma coisa tão tamanha que fazem com esse clube aqui, que aliás é muito maior que vários times aí, e eu não consigo entender, cara, é inacreditável. Ai meu pai, vocês não sabem que o Palmeiras já tem fama de perder pra qualquer timinho que vem? O Palmeiras perdeu o Picasso. Vocês não precisam ficar secando, vocês não querem ajudar o Brasil a ganhar alguma coisa? Vocês querem secar, vocês querem fuder com esse rival? A seleção brasileira com toda a força do Brasil já não ganha nada? Ele acha que o timinho ainda secando vai ganhar? A última vez que ganharam foi lá em 2012 com a sorte do caralho, né? E sem ninguém secar que... Se secar leva um couro. Não é acreditável isso, não é acreditável isso. Eu quero ver a próxima vez que chegar o brasileiro no mundial, como é que vai ser. Eu quero ver também... E eu quero ver também a próxima vez que o Palmeiras chegar nessa desgraça aí, como é que vai ser, né? Vocês vão secar. Vai ter uns nove, uns centímetros e vão continuar secando essa desgraça. Quero ver só. Vocês estão felizes agora? Parabéns por secar. Parabéns pra vocês. Muito obrigado. Lá no cu essa desgraça.